Então a gente vai sair, a gente vai sair dessas colunas aqui Aí eu lembro que quando a gente tava passando perto daquelas freirinhas, você lembra? Tinha uma entrada direita pra o Capela Sistina Tinha? Tinha Então era ali Gente, tá vendo essa fila que vocês tão vendo aqui pra entrar na Basílica de São Pedro? Então, a gente não pegou essa fila A gente chegou mais cedo, né, Babi? Tô Nove, né? A gente até poderia passar pela fila, você sabe, né? Pra gente sofrer um baculejo Um baculejo Então tá, a gente depois vai filmar Só pra mostrar que as pessoas estão na fila E a gente não ficou na fila A Júlia tá copiando a minha ideia de filmar e narrar Fomos na Basílica de São Pedro, visitamos a Cúpula O local onde os papas estão enterrados Inclusive, vimos onde o Papa João Paulo João Paulo Quantos? João Paulo? Segundo? João Paulo João Paulo qualquer coisa Vai matar o atual Vai matar o atual, né? Mais brasileiro É isso aí É, o Brasil tá crescendo Nós dominamos o mundo Essa fila aqui 99% é brasileiro Só tem brasileiro Por quê? Porque você pegou o homem falando dos brasileiros Aí, visitamos lá onde os papas estão enterrados Só que não pode tirar foto e nem filmar É, vamos sair daqui Aí, o que mais? Filmamos a Cúpula de Graça Subimos, quer dizer, né? Graças ao nosso guia, Alberto Que nos levou Pra conhecer outros lugares Ô, Babi, espera por mim Tá aumentando de gente A gente chegou bem cedinho Então tá Depois Eu não vou publicar aquela filmagem que eu fiz, não? Aquela aqui A gente só tá falando besteira Não tá ainda filmando? Tô Não, mas Entendeu? Não tem